Bom galera, o Giga ele cansou, tá bem ali na frente, olha só, eu acho que a gente vai conseguir pegar ele, já se passou muito tempo desde a última vez que vocês me viram pequenininho e agora a gente já está completamente adulto, o nosso pai ele tá com muita fome, então a gente tá caçando pra ele e aquele Giga vai ser muito bom porque ele vai alimentar o nosso pai e também vai alimentar a gente, embora eu não estou aqui com muita fome, na verdade quase nada. Ele tá cansado, a gente já botou ele pra correr, ele gastou muita estamina, então com certeza deve estar cansado, claro que ele deve ter regenerado um pouquinho, olha só, dá umas corridinhas ainda, ah, não vai fugir não amigão, e correu, e correu, nosso pai tá vindo, tá, eu vou tentar cercar ele, eu vou por aqui, isso, vamos tentar cercar, bora, bora, vamos utilizar a estamina restante, vamos lá, vamos lá, ah, não vai fugir não, não vai fugir não. Então eu vou dar um fora daqui. Ah, ele vai ter que lutar, é, ele vai lutar, ah, agora ele luta, toma, mordi, calma, aí calma, eu tenho que cuidar porque eu não posso tomar muita mordida dele, o sangramento dele é sinistro, ó, já tô, já tô com um pouquinho aqui, ó, aí beleza, ah, vai tomar uma mordida, ah, vou colar, vou colar, aí ó, com licença pai, com licença, aí, toma, toma, toma. O problema é que agora eu gastei toda a estamina, aí tô mordendo, cuidado, cuidado, vai me morder, aí ó, deixa pra mim, deixa pra mim, tô mordendo já, ah, vai fugir, não vai fugir não, ih, rapaz, eu não posso seguir ele, tô cansado, aí ele vai cair, toma, 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 mais uma, mais mordido, aí, consegui, nossa, deixa eu deitar porque, vou gritar, vou gritar, nossa, nosso pai já chegou gritando, né, beleza, conseguimos aqui, claro que foi bem difícil, tudo bem que eram dois espinos, né, mas vocês viram, o sangramento aqui com três gotas, é hard, galera, é sinistro, a gente não podia prolongar muito a batalha porque senão ia ficar ruim pra gente, mas fomos bem até, o problema é que nosso pai nos mordeu, então acabou que a gente ficou mais machucado ainda, mas não tem problema, acontece isso nas batalhas, Mentira! Pelo menos foi tudo bem, nosso pai daqui a pouco vai comer, porque se ele se levantar agora, provavelmente ele falece, eu também, acho que, mas tá de boa, tá de boa, a gente sobrevive, vamos ficar aqui recuperando agora, do lado, você entendeu, velho? Bom, a gente já tá com um de sangramento, como vocês podem ver, mas, a coisa aqui tá meio difícil, porque eu tô muito machucado ainda, nosso pai, eu acho que também deve tá mais ou menos por aí, com um de sangramento, até porque, o Giga parou de morder ele antes, se eu não me engano, então ele já deve tá um pouquinho melhor que eu, mas não tanto. Ó, se levantou, ué, ah, ele tá comendo, beleza, aí ó, já tá se alimentando, eu também vou ter que comer daqui a pouquinho, porque eu já tô ficando com fome, na real eu vou me levantar, opa, o sangramento passou, olha só, perfeito, aí ó, agora a gente se alimenta um pouco, o que foi pai? Tá cheirando aí? Tá muito louco! Sentiu alguma coisa? Tem alguma coisa por aqui? Ih, já vai acabar, caraca, já vai acabar a comida aqui, eita, a gente mal deu mordida, vou até tomar água, o bom que aqui é um vale, então tipo, ou vender lá, ou vender cá, porque, não tem como vir dali, ó, só se for um quetzal, aí vem voando. Esse cara mais engraçado? Vamos só terminar de comer a carcaça e a gente já sai, até porque, tipo, é um lugar perigoso, imagina ver um casal de rex, ou, sei lá, 3 gigas, pode vir também, 3 gigas, e aí dão de cara com a gente, dão de cara aqui com a carcaça do giga que a gente caçou, e aí vão ficar bolados, então vou deitar agora, vamos lá, vamos recuperar, perfeito, fica por aqui mesmo, o que foi? Ih, rapaz, o que foi, pai? Relaxa, fica tranquilo, ainda tem bastante comida, vixi, levantou, vai comer, esse cara é guloso, né, guloso, recém comeu, já tá comendo de novo, ah não, tô tomando água, eu tava falando mal dele, tá tomando água, coitado. Me desculpa, eita, o que foi isso? Vocês ouviram? Foi bem baixinho Foi pra cá, ó Ih, rapaz, tá no supai aqui, ficou oriçado, ó, de novo Escuta aí Ó, é Uta É aqui, ó Acho que tá lá em cima Não tenho certeza Ué, ah lá, tá ele, ó Tá descendo lá, ó Ah, Utinha Olha só, tá patrulhando Será que é um grupo? Pode ser que seja um super grupo Ih, pulou Sobreviveu? Mas não é possível Não é possível que ele sobreviveu, véi Ele pulou mal alto Tá vindo pra cá Vou ameaçar ele Isso aí, ó Vou ameaçar Tudo bem que é um Uta É só um Uta, mas tipo Vai que é um grupo Vai que é só o patrulheiro, né Aquele cara que vai só ver o território na frente E tá vindo aqui mesmo Ah, vai tomar uma Ah, se chegar perto já era Nossa, carcaça tá ali atrás Será que ele quer pegar a carcaça? Pode ser que ele esteja morrendo de fome E queira, sei lá, né Dá uma beliscada Ó, tá passando aqui Ah, já era Toma Ah, é muito rápido Vai pra lá Ou ele só tá passando também Não, não Ele tá vindo aqui Não, ele não tá passando não Tá passando não Vai embora Isso, desce aí, ó Aí tá indo Pulei Ou não Nossa, tô vendo que esse aí vai incomodar O que que ele quer Vou ameaçar mais uma vez Ele tá chamando Ah, eu acho que ele tá gritando pros amigos dele Ih, rapaz Vai chamar todo mundo Ah, vai tomar então Pra você pegar Aí, cercou Cercou Já era, já era Já era, já era Tomou Quase, quase, quase Passou perto Boa, pai Muito boa Ó, ele tá passando ali Tentou dar uma mordida na carcaça Tá, vou ameaçar Isso, vai embora Vai embora, outra Vai pra tua trupe lá Ninguém tem que ir aqui Ele vai ficar ameaçando Vamos comer tudo? Ah, vai... Toma Toma Vamos mordir, velho Ih, eu acho que eu acertei nosso pai Acertei Nossa É isso que esse Uta Kelly Quer causar o caos Alguns homens Só querem ver o circo pegar fogo Passou aqui de novo Mordeu Eita Eita Provalescido Só porque nosso pai aqui tomou uma mordida Tá se provalecendo Ah não, peraí Vou fingir que eu tô comendo aqui Ó, vou fingir que eu tô aqui Já era Toma Viu? Deu certo agora Toma essa Uta Aqui pra ti, ó Que ele tá no ouvido, ó Toma isso aí, pai Boa Vita nele Vou ficar deitado agora Recuperando um pouquinho Porque eu tomei uma mordida Nosso pai, ele provavelmente já deve estar se curando Ele tá ferido também Deu pra vir daqui E aquela carcaça do Giga já vai acabar Até porque, né Olha o estado que ela tá Aí depois a gente come a carcaça aqui Do Uta que a gente caçou E saímos daqui Muito bom Pelo menos ele não vai incomodar mais Você não vale nada Alguns momentos depois Estou vendo aqui agora Dois Teresinosauros Estou vendo pra cá Não vou nem ameaçar Até porque são herbívoros Tudo bem que são os herbívoros mais agressivos Mas a gente já tem comida bastante A carcaça do Giga já virou aqui Uma carcaça Carcacenta Sei lá É uma carcaça Ossos, no caso Ó, tá chegando Estou ameaçando Vou ficar na manha Não vou nem ameaçar Vou só olhar Ó, os dois, ó Estão violentos Vou mandar um grunhido só O outro mandou amizade Calma aí, pai Calma aí Eles não vão atacar a gente Aí E, opa Teresinos se viram Olha aí Tá, né Tão bolado A gente nem fez nada A fêmea também É um casalzinho Nossa, vou dar um charge E voltar, ó Se liga Relaxa, é brincadeira É brincadeira Manda amizade Beleza Vamos deitar aqui agora Aí, estão indo embora Só estavam passando aqui Eu jurei que ia acontecer alguma coisa Mas não Tá de boa Ó, estão indo lá E a gente fica aqui Recuperando ainda Até porque, né Não estamos 100% Vai demorar um pouquinho Nosso pai parece que tá mais machucado Ele não se cura Ele se machuca mais Eu queria ajudar E olha lá Um outro Oh Oh Que que aconteceu, véi Que que aconteceu O Ex Ficou preso Lá em cima Ó Ó Tem que ser Uta, né Tem que ser Eu sabia que fazia parte Daquela família O Ex Caiu Coitado do Ex Bom, é com isso Então Que a gente vai finalizar Bom, não era minha ideia Mas É isso aí, né Galera Foi bizarro Foi muito bizarro Bom, o nosso pai ali, ó Chorando Calma, pai É só um Rex Rex a gente vê em qualquer lugar Fica de boa Tá, né Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço para vocês Tudo de bom Valeu a todos Até mais Tchau Fui Tchau Tchau Tchau